Muito bom, então, Fred, Júlio, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram pontuar, já vai me avisando, tudo bem? Porque a gente vai trabalhando, conforme a gente vai parando aqui para bater esse papo, até porque, como eu falei, das lições, a estrutura nossa vai essa, depois quando a gente chegar na lição 40, lesson 41, vai ter mixed grammar abilities, habilidades gramaticais mistas, então, vai até o lesson 60, lesson 61 until lesson 80, vai ser marcadores argumentativos. Aí são as conversas um pouco mais complexas, porque vai misturar todos os conceitos vistos, mais conceitos de argumentação em inglês, que é o que a gente precisa. Então, essa é a parte importante aí. Mas a nossa parte que nos carece agora, nesse momento, é de trabalhar fazendo uma revisão. Tem alguma delas específica que vocês gostariam de pontuar, para a gente começar? Se é o B no Simple Present, eu vou cobrir sempre com afirmativa negativa e interrogativa, tá? Mas se tiver alguma que vocês queiram pontuar, já pulo diretamente para elas, caso contrário, nós vamos passando uma a uma, tá bom? E na semana que vem a gente também pode fazer essa revisão. Que é bem tranquilo, a gente pode fazer a revisão sempre, né? E também acompanhando o ritmo que a gente vai ter aqui. Verbo to be, tá claro? Perdão? Sim, podemos fazer assim, dessa maneira aí, uma a uma. E o Júlio? Tá me ouvindo? Opa, perfeito. Ah, consegui ativar aqui. Tá legal. Tá legal. Tá, Júlio, então. Então, por exemplo, quando a gente fala do verbo to be, a gente tem que lembrar que o verbo to be, ele vai, você vê que ele vem casado com o presente contínuo. Por quê? Porque ele é um verbo, é um verbo auxiliar também, né? Mas ele não é só um verbo auxiliar, né? O verbo to be, ele serve pra você fazer várias informações, trazer várias informações, né? Da parte dele, do tipo, né? Pra que que eu uso o verbo to be? Eu uso o verbo to be pra falar, né? Eu posso falar de ser, eu posso falar de estar, eu posso falar idade, profissão, sentimento, certo? Então, é um verbo que traz pra você aí algumas coisas interessantes, né? Porque, pô, você pode falar, né? Eu posso falar ser, né? Eu posso falar aqui, né? Nome, né? Eu posso falar nacionalidade, né? Olha só que interessante, né? Nacionalidade. Eu posso falar de idade, eu posso falar de sentimento, emoções, né? Emoções, certo? Falo de profissão, né? Ocupação, né? Então, é bem interessante. Então, quando você fala de um verbo que dá todas essas possibilidades, é um verbo bem versátil, né? Então, o nome, I am Roosevelt, né? Deixa eu colocar aqui, né, na frente, que legal. Estar, né? I am em Rio Preto, ok? I am Brazilian. I am 48 years old. I am a teacher. E I am happy today. Gente, um verbo só, e se você olhar, ele fez uma historinha. Com um único verbo. Olha só. Hi. I am Roosevelt. And I am in São José do Rio Preto. I am Brazilian. Já podemos fazer um beat em inglês, né? Exatamente. I am 48 years old. I am a teacher. I am a teacher. And I am happy today. Olha que interessante. Se vocês escreverem, né, vocês vão fazer a mesma coisa. Só que tem que lembrar que a gente tem o he is, she is, it is, you are, we are, they are. Então, você poderia substituir onde está o verbo em por todos esses outros verbos que estão aqui embaixo, né? Então, se você faz uma substituição deles, você consegue fazer já pensando em uma outra pessoa. Vamos pegar o exemplo do Pedro, né? Que está quietinho. E aí a gente já faz um exemplo usando o he. Mas poderia ser aplicado para qualquer outro. Mas percebe que eu tenho uma estrutura aqui, que é uma estrutura basicamente de um verbo só, mas que ele me dá um diálogo completo. Pô, não precisa usar outro verbo? Olha, nesse caso aqui, para falar sobre ser, estar, sua nacionalidade, a idade, profissionalidade, sentimento, eu só preciso de um verbo. E tem mais ainda, quer ver aqui, ó. I am hungry. Estou com fome. I am angry. Estou bravo. I am thirsty. Estou com sede. E assim vai, né? Assim vai. Então, tem bastante coisa. Vamos fazer um com o he's? Vamos falar do Pedro, né? Aqui, ó. Pedro is from São Paulo. He is at Galeria do Rock. Ok? He is Brazilian. And he is 22 years old. Está certo, Pedro? Ou não? He is... 20. 20 years old. Faltou pouco, hein? He is 20 years old. He is a professional student. And he is quiet tonight. E hoje à noite ele está quieto. Está vendo? Mas é uma frase inteira que só foi utilizado o verbo to be. Foi só usado o verbo to be. Por quê? Porque é um verbo irregular, né? O verbo irregular é igual ao verbo ser em português. O verbo ser em português é um verbo irregular. Eu sou, você é. Está vendo? Então ele não fica ser, né? Eu não falo eu ser, você ser. Por isso que é sempre legal ter a tabelinha e fazer dessa forma. Agora, veja bem. Até aqui eu fiz na afirmativa. Como ficaria alguns exemplos na negativa, né? Você está bem hoje à noite? E ela é sua irmã? E... 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 Are we... Are we family? Are we... Are we related? Somos parentes, né? Somos parentes. Are we related? Né? Are they... Bogdanov... Né? Eles são... Os... Bogdanov... E pena, né? Morreram. Morreram as celebridades da... Da França, né? Muito joia. E aí você tem a negativa, né? Qual que é a negativa? I am not... Ok. You are not... A banker. Você não é um banqueiro, né? She is not at home. Ela não está em casa, né? We are not... Related. Não somos parentes. Né? They are not... Famous. In Brazil. Eles não são famosos no Brasil. Então, Bogdanov... Não é famoso no Brasil, mas era famoso... Né? Em outras partes do planeta Terra, né? Também interessante aí, né? Bom, daqui... Isso daqui, assim... É só um petisco, né? Que você tem eles nessa negativa e aí ele já parte para o presente contínuo. É Júlio e Fred, né? Pedro e o Yuri também que está nos visitando hoje à noite. Alguma observação em relação à afirmativa, interrogativa e negativa do verbo to be no tempo presente? Só depois, pegando a prática, você já vai no isn't, já vai aren't, já fala direto, né? Isso também, que é a parte abreviada, né? E aí também o ouvir, né? Vai ser bastante importante. Podemos passar... É, geralmente... Desculpa, geralmente quando se fala, se fala abreviado ou se fala... Ou se pode falar assim, causadamente? Quando você fala separadamente, você está enfatizando a tua fala e você também está sendo claro, né? Porque quem te ouve, ouve você claramente, entendeu? Então, não é uma coisa legal, ok? Vamos lá para o próximo, né? Agora, né? Que é o presente contínuo. O presente contínuo, o que você vai falar, né? Falar sobre atividades que estão acontecendo no momento, né? Então, você vai falar sobre atividades que estão acontecendo no momento. Que atividades estão acontecendo no momento em sua casa? Eu falo aqui o que está acontecendo aí, ou se você abrir a janela da sua casa, olhar para o lado de fora o que está acontecendo, ou se você ligar a televisão, o que está passando, né? Vamos escrever em português alguns exemplos de coisas que estão acontecendo neste momento. Tendo aula. Estamos tendo aulas de inglês. Qual que é a outra coisa? Estão vendo TV. Perdão, fala de novo. Estão vendo TV. Eles estão... Estão vendo? TV. Outro exemplo. Estou faminto agora. Eu estou ficando com fome, né? Tem que ser uma ação contínua, né? O que mais? Ela está cozinhando. Ela está cozinhando. Ela está cozinhando. Ela está cozinhando. Está vendo no vídeo. Quem? A Glaucia está tomando banho. A Glaucia... Está tomando banho. O que você falou, Júlio? É, vendo o vídeo. Você está vendo o vídeo? Vendo o vídeo. Júlio está vendo o vídeo. O Pedro está em órbita. Vamos lá, né? FGH. Aqui, né? O Pedro está indo para o espaço. Se você colocar, Fred, se você colocar o Pedro está em órbita, é presente simples. Então, vamos voltar aqui. O que é o presente contínuo, né? Vamos ver aqui, né? Olha só. Verbo to be no simple present. É apenas o sujeito mais o be e mais um objeto. Certo? É verbo... Verbo to be. O presente contínuo é a ação que está acontecendo. Isso. No present contínuo. Olha a fórmula que ele tem que aparecer para você. Ele tem que aparecer. O sujeito mais o be mais um verbo mais o ing. Certo? Então, é essa a estrutura, está vendo? Para poder valer como um presente contínuo, eu tenho que ter, né? Essa estrutura aí, ó. Sujeito, o be mais o verbo mais o ing. Então, aqui, por exemplo, olha só. Estamos tendo aulas de inglês. Olha só. Sujeito. We are having english classes. Então, aqui, ó. Eu vou colocar o objeto no final, né? Da frase, né? Objeto, né? Certo? E aí, você tem. Eles estão vendo TV. Então, they are watching TV. Olha só a estrutura. Está vendo que ele bate? Com o sujeito mais o be mais o verbo mais o ing. Né? Se você pegar aqui, ó. Olha só. sujeito o be verbo mais ing e aqui o objeto. Certo? Se você pegar o de baixo aqui, é mais a coisa. Olha a estrutura dele. Sujeito. Né? E a gente tem o o verbo to be a gente tem o verbo mais ing e a gente tem o objeto aqui que é o TV. Tá bom? Olha só. Estou ficando com fome. Sujeito. Sou eu. I to be I am ficando o verbo get mais o ing com fome. Hungry. Ela está cozinhando. Sujeito. She. She. Está. Is. Cozinhando. Cooking. E agora faltou o ing. Cooking. Isso. Faltou colocar o que ela está cozinhando, né? É. Faltou cozinhando aqui. Então não tem objeto nessa frase. Né? Arroz, carne, alguma coisa. Isso. Aí o asterisco aqui ele fica por conta da imaginação, né? O meu é mais por conta do que está na geladeira. Eu abri, cheguei de viagem, abri a geladeira, ops, o que que tem hoje? Tem pastel de vento, né? Never. Não tem, né? A Gláucia está tomando banho. Então, olha lá. Gláucia is taking a shower. Júlio está vendo um vídeo. Olha aqui, ó. Júlio, ó, sujeito is watching a vídeo. Aqui, ó, faltou o Roosevelt. Roosevelt está falando um monte, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Roosevelt is speaking galore, né? Roosevelt speaking galore. Galore em inglês é muito, né? Demais, demasiadamente, né? Tem outras coisas que eles falam também, falam speaking qual que é mesmo o nome? É o verbo verbo reggitli. Olha só. verbo verbo reggitli. Rapaz. É triste isso, né? É xingamento. Exatamente. É um termo engraçado que em inglês eles falam verbo reggitli, que é como se a pessoa estivesse tendo uma hemorragia verbal, né? Só que ele não fica nem muito bom aqui. Vou deixar só o galore mesmo. Mas em inglês a gente ouve, né? Em inglês, em italiano eles falam logorreico. Logorreico é a pessoa que tem uma diarreia verbal, né? Pela boca. Então, o termo é logorreia. Em inglês é verbo reggitli. Não confunda com gongorreia. Exatamente. Verbo reggitli. Vamos lá. Verbo reggitli. Vamos ver se eles têm isso. Olha lá. Verbo reggitli. Verbo reggitli. É aqui. É. Lorenalta. Verbo reggitli. Ok? É. Mas é um termo que ele é... Estou vendo agora aqui que ele é incomum no inglês, né? Ele é mais a verborragia. Você pode usar o termo talcative também. Tá bom? Mas ali é só... E agora o Pedro está indo para o espaço, né? então... É... Pedro is... Is... Is going... Going... Outer... Space. Is going out of space. Outer space já no espaço sideral, né? Mas notem aqui a construção, né? Veja que interessante. No verbo to be é o sujeito mais o be mais o objeto. Então você tem que saber o verbo to be. Aí o que é o verbo to be? O verbo to be é sempre, sempre. I am... You are... He is... She is... It is... You are... We are... We are... They are... Aí você pode colocar o sujeito, né? De acordo com a pessoa também. Eu posso colocar assim, por exemplo. Fred is... Fred and Julio are... Fred's. Tá certo? Então se é singular, é o is. Se eu colocar Fred and Julio já é plural, então eu vou usar o are. Tá bom? Então esses são algumas das coisas importantes aqui. Exatamente. Vamos fazer negativo? Faltou fazer negativo, né? Aqui, né? E depois uma interrogativa, né? Então aí na parte negativa, por exemplo, né? Eu posso colocar aqui, ó. We are not having fun. Nós não estamos... Estamos nos divertindo. Tá ok? She is not traveling. Ela não está viajando. 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 Certo? Isso. I am not laughing. Eu não estou indo. Certo? E assim... Se a gente usar um exemplo lá de cima, por exemplo, a Glaucia está tomando banho. Glaucia is not... Muda o verbo. Não, não muda nada. Fica no NG também. É, se você colocar no negativo, olha que interessante, ó. Não muda, só vai mudar o verbo to be. Olha aqui, ó. Só is not. Glaucia não está... É. É porque, olha só, que interessante, ó. Você só está aplicando não, né? Tá vendo? Ah, entendi. E aí, aqui, ó. Glaucia is not... Aí eu vou colocar, ó. Is not taking a shower. Certo? Porque se você mudar, muda, muda para outra configuração. Isso. Mas se você quiser colocar aqui abreviado, olha só. Isn't taking a shower, né? Só isso aqui também. Mas isso é abreviação. A abreviação, Fred, ela vai ser muito bem-vinda para a fala, né? Então, para a fala, eu vou usar essa estrutura. Agora, para... Enquanto eu estou... Enquanto eu estou, assim, escrevendo, eu vou dar preferência em escrever inteiro, né? Até porque, assim, quando eu ensino inglês, tem duas situações e aí eu vou ser bem cauteloso agora no que eu vou falar também, né? Mas, por exemplo, se você vai depositar o seu dinheiro num banco e o gerente começa a falar com você em gíria. Ah, perde a credibilidade. Ah, está certo. Mas por que perde a credibilidade? A gente não está na era da intolerância, né? Que a gente tem que... Aliás, da tolerância, tem que tolerar tudo, né? O que será que acontece com a gente? São modelos, né? A gente entende o seguinte. Algumas gerações, elas preferem o tradicional e a outra preferem uma coisa mais moderna, né? Então, até entendo que existe aí uma versatilidade do público mais novo e tudo, mas há necessidade também de compreender aquele mercado tradicional, né? Não estou dizendo que um prevalece sobre o outro, mas eu falo que nas relações hoje tem que ser assim. No inglês, funciona da mesma forma. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma brincadeira com o Verbo2B na internet e uma amiga minha, que é americana, ela viu essa brincadeira e ela me chamou para conversar no privado. Americana, né? E o que ela falou? Falou o seguinte, porque olha só, o Verbo2B a gente vê aqui que bonitinho, olha. I am, né? Como que é negativo? I am not. He is. He is not. She is not. She is. She is not. It is. It is not. You are. You are not. We are. We are not. They are. They are not. They are not. Fred is. Fred is not. Fred and Julio are. Fred and Julio are not. Ok. Rosio, eu posso abreviar informalmente? Pode. I am not. He is not. Or, or he isn't. Ok? She is not. She is not. Or, she isn't. It is not. It's not. Or, simplesmente, it isn't. You are not. You are not. Or, simplesmente, you aren't. We are not. Oh, sorry. We. Not, ou simplesmente, we aren't. They are not. Vai ficar. They are not. Ou simplesmente, they aren't. And, Fred is. Fred. Fred's. Fred's not. Ou, simplesmente, Fred. Isn't. Isn't. E aí, você tem. Fred. And Julio. And Julio. Ah, aqui já não dá. Tá vendo? É, aqui já não dá. Tem que ser só o warrant. Ok? Agora, qual que foi a brincadeira com a minha amiga? A brincadeira foi o seguinte. Em inglês, você pode falar isso daqui, ó. Mas, isso daqui é o caipira. Tá certo? Esse daqui é o caipira. E aí, ela falou, senhor Rúzio, para com isso aí. Mas, por quê? Falou só. Porque, embora alguns americanos falem isso, dentro dos grupos mais conservadores, isso é visto como inglês ruim. Existe? Existe. É para ser usado? Só se você estiver no Texas, né? Fred. And Julio. And. Famoso falar a língua do cliente. Exatamente. Olha só. E aí, se você coloca aqui, olha que interessante. Se você colocar lá. E aí, fica pesado, porque fica o inglês, que não é o inglês dos caras, né? Assim, de Wall Street. Então, você tem que separar. Você vai falando caipira aqui na Paulista, né? Não dá, né? É, na Faria Lima, né? Nós tropeçamos, mas nós não capotamos. O que é que esse cara veio fazer? O cara falou isso no Faria Lima, ele já perdeu aquela coxinha de 20 reais, né? Que só se encontra lá, né? Naquele pitch de elevador, no coworking, nós capotamos, é o breca. Nossa, acabou. Não, mas acaba mesmo. Você viu que interessante? Olha só, né? Olha só. Is not ant. I'm not ant. Are not ant. Has not ant. Have not ant. Mas isso, tem que tomar cuidado, por quê? Porque aqui, ó. Inglês no supermercado. Até o site já fala, né? A outra aqui, ó. I am a cat. Eu não sou um gato, né? I am a cat. And my fault. Não é minha culpa. Tá? Então, tem que tomar cuidado só nela. Por exemplo, olha aqui, ó. Ant. Is not, are not, and not ant. Take that in English. Então, tem que tomar cuidado com essas gírias. Elas existem. Você vai ver em música. Uma série de coisas, né? E olha a cara do... Eu gostei da cara do rapaz aqui, ó. Olha lá. Ant. Spoken contractions. Tá certo? E I am happy. E o cara faz uma carinha ali, porque provavelmente ele é dos tradicionais, né? E aí, quando você pega, ó. Tem muita contração no inglês. Essas contrações que falam assim, ah, poxa, nunca vou aprender inglês, né? Gonna. Gonna go to the supermarket. Olha só. Se a gente pegar aqui, ó. O número dois, né? Olha que lindo, ó. Vamos pegar aqui. Número FGHI. Né? Eu estou indo... Estou indo no supermercado. F-Z-H-I-I-J. Eu não estou indo no supermercado. Olha que legal. Eu estou indo no supermercado. Legal. O que que eu posso falar? Eu vou... Go to the supermercats. Não usa isso. Ah, mas eu vi os caras falando. Tá bom. I'm gonna go... I'm gonna go to the supermarket. I'm gonna go. 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 Isso você ouve um rapper falando. Se você ouve um rapper falando. Se você ouve um rapper falando. Se você ouve um rapper falando. Gente, enquanto você está na rua falando. Vale tudo. O que não vale é realmente numa situação formal. Aqui, ó. I'm gonna go to the grocery store. Eu vou fazer uma frase mais americana. Vamos colocar essa aqui. Como que o pessoal falou mesmo? Gente, a pessoa me falou. Home Depot. I'm not gonna go to Home Depot. To Home Depot. É uma conversa que eu tive com uma amiga americana. E a gente está falando de Home Depot. Olha aqui, né? Para vocês conhecerem. Home Depot. Home Depot. Home Depot. É um... É um Sons Club melhorado, né? Tá certo? I'm gonna go to the Home Depot. Ou você deu um... O Roy Merlin, né? Mas lá você compra de tudo também, né? A conversão com o pessoal, você compra de tudo. Home Depot. É, Rúzio. O interessante, né? É sempre quando você está aprendendo. Ou quando você está indo, né? Nas culturas diferentes, né? Você pesquisar muito e falar sempre como você está falando agora. Sempre o mais correto possível, né? Porque às vezes dá uma conotação. Sexual errada. Também. Ela pode associar você... Interpretação racial. E pode associar você a uma situação da qual você não quer, né? Você vê, por exemplo, eu gostei de um vídeo do Flávio Augusto. Ele dizendo, né? Ele chegou numa loja para comprar um carro, né? E o cara falou para ele, não encosta a mão. Não encosta a mão no carro. Você já pensou que legal? Ele entrou lá, o cara virou preto e falou assim, ó. Aí ele falou, pô, eu achei o carro que eu queria. Um carro preto, interior, banco creme, né? Pô, e tudo bem? Quanto custa esse carro? Olha, esse carro custa X, mas não põe a mão não, tá? O cara falou para ele, não põe a mão não, porque eu tenho que limpar toda hora, né? Eu falei assim, tá bom. Aí ele virou para o cara e falou, se eu comprar o carro, posso pôr a mão? Pode, você vai comprar? Eu vou, mas eu não vou pôr a mão. Põe a mão você agora. Entra no carro, regula o banco para mim. Abre o motor. Abre o porta-mala. Não, não, o senhor pode entrar. Não, não. Você falou para eu não pôr a mão. Agora põe a mão você. Mas o que aconteceu? Ele virou o melhor amigo do cara. Que legal. E ele comprou mais carros com o cara também, né? Mas para a gente, assim, infelizmente a gente está num país onde as pessoas elas olham para a gente e julgam você pela aparência, né? No inglês não é diferente, infelizmente, dependendo de onde você for, se você falar o inglês, se você falar o inglês como estrangeiro, você vai ser respeitado. Porque o cara vai falar assim, esse cara não é daqui. Então o pré-julgamento ele já para no teu sotaque, né? Porque a primeira coisa que ele vai julgar é, esse cara é de fora, não é daqui. O inglês dele não é o inglês do local. Então ele já começa a exercer ali o momento dele de sensibilidade cultural. E a partir daí, se você cometer algum erro, ele vai notar que é o erro realmente de quem está aprendendo a língua, está se habituando, né? Agora você pega uma frase dessa, essa frase ela fica complicada, né? I'm gonna go to home depot. O cara tem que saber, né? Que esse ente é uma contração do verbo to be, que esse gonna é uma contração do presente contínuo e que home depot é como se fosse um supermarket lá, né? Home Berlin, né? Nos Estados Unidos. Então, entra numa frase, uma única frase, uma complexidade muito grande. Que é o que a gente não quer. A gente quer fazer as primeiras partes, né? Essas outras que vocês já estão vendo para o final, né? E faltou a pergunta, né? Faltou a pergunta aqui, né? Você está trabalhando? Eu estou mentindo? Ela está lendo? Ele está dirigindo? Nós estamos conversando? Aí, quando você pega a interrogativa nesse caso, como que ela vai ficar, né? Olha só, você está trabalhando? Are you working? Eu estou mentindo? Am I... Am I lying? Ela está lendo? Is she reading? Ele está dirigindo? Is she driving? Driving. Nós estamos conversando? Are we talking? Certo? Então, essa é uma parte muito boa para a gente, né? Porque você vê uma mescla aqui, né? De verbos e tudo mais. Agora, o que acontece que é interessante a gente ver? Quando a gente fala do Simple Present, o Simple Present tem uma fórmula mais simples. Qual que é a fórmula dele que a gente vai ver na semana que vem? A fórmula é sujeito mais verbo. Acabou. Por isso que chama Simple Present, né? E se a gente pegar os verbos que a gente usou hoje, vamos colocar já para a próxima aula, que vai ser o quê? É o talk, é o drive, é o read, é o lie, né? De mentir, é o work, o que mais? Take a shower, é outro verbo. É o laugh, que é o hear, né? É o travel, que é o viajar. O que mais que a gente usou aqui? Vamos ver. Ok, having fun, have fun, vou colocar aqui, ó. Have fun. Esse aqui é bom, quer ver só esse? Quer ver, ó? Olha só, uma frase boa aqui, ó. E aí? Matou ou não? Os garotos são as verdadeiras fãs, um negócio assim. Será ou não? E aí, Júlio, quer dar um chute ou não? Os garotos estão apenas se divertindo. Ah, quer ver só? Aqui, ó. A fã é diversão, né? Não, essas vocês conhecem, gente. Você é da Cyndi Lauper? Ah! Certinho? Esse é o refrão da música. Girls just want to have fun, ok? Então, tá aí, né? Olha, a gente já tem uma lista de verbos pra gente começar na próxima aula, né? Que é esse aqui, ó. Tem mais laugh, travel, have fun, né? Cozinhando aqui, ó. Cook, watch. Cook and watch também. Vamos colocar esses, né? Que é legal. Aqui, ó. Cook, watch, né? E aí a gente tem eles aqui. Eu vou parar a gravação, né? E fazer umas perguntas aí pra vocês, tá bom? Vamos ver aqui.